Nessas semanas, os agricultores da Europa voltaram a se manifestar. No sudoeste da França, produtores rurais jogaram pneus terra e esterco em uma estação ferroviária. Já em outra região, os agricultores despejaram chorume em um prédio do governo, enquanto um caminhão carregava uma placa que dizia Nosso fim será sua fome. Além disso, rodovias de diversas regiões do país foram bloqueadas por tratores em um movimento que começou há algumas semanas na Alemanha. Os agricultores reclamam do alto custo de produção associado a metas de redução das emissões de carbono e preço dos combustíveis. Alguns deles, inclusive, foram até Bruxelas protestar em frente à sede do Parlamento Europeu. Em resposta aos protestos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, abriu diálogo com grupos agrícolas e ONGs. Temos algumas imagens aí para vocês verem o que aconteceu. Para o secretário do Ministério do Meio Ambiente, Eduardo Lunardelli, o governo europeu não deve se convencer de que o plano verde do bloco não funciona. Confira. Se liam esses protestos dos produtores rurais europeus, deflagrados na Alemanha, em reação à imposição do imposto de carbono sobre o diesel, que se espalhou pela Europa, inclusive na França, onde os produtores rurais são muito fortes, suficientes para convencer os governos europeus de que o plano verde do bloco não irá funcionar, eu creio que não. E a razão é muito simples. Geralmente, a eficácia das políticas públicas não é a primeira motivação dos governantes, mas sim o apoio político que eles obtêm ao implementá-las. Eu creio que, no caso específico do plano verde, dessas questões climáticas e ambientais, a grande parte da população europeia continua acreditando que a humanidade esteja na iminência de um colapso civilizacional causado por mudanças climáticas antropogênicas. Nesse cenário, por exemplo, é razoável supor que a ovelha, que é um ruminante, é corresponsável pelo colapso. Vale a gente observar que é capaz que essas instabilidades e essas revoltas populares continuem. Não faz poucas semanas nós vimos gigantescas manifestações de muçulmanos seguidas na sequência por manifestações em reação a essas manifestações e agora as manifestações dos produtores rurais. Portanto, a gente poderia, eu acho que é razoável supor que a gente venha a ver mudança de governo, o que já vem acontecendo. Mas ainda assim, na minha opinião, isso não será suficiente. Na Holanda, a mesma coisa. O Wilders, que é um político que ganhou as eleições recentemente, o seu partido não teve mais de 20% dos votos. Portanto, para chegar a 51%, ou 50% do parlamento, de forma que possa formar governo, ele terá que necessariamente chamar pessoas que defendem essas mesmas políticas. Então, fica aqui a pergunta, em se tratando de um continente onde a maior parte dos governos são parlamentaristas, tem essa natureza, e em cima desses governos você tem uma estrutura supranacional da União Europeia, que tem muita força na distribuição de verba e imposição de suas vontades, seria esse sistema suficiente para fazer frente a essas insatisfações que a gente tem visto cada vez mais presentes na Europa? A ver, não sabemos. Tá certo.